E ô, zaunitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zaun, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você sabe qual é a semelhança entre a Vane e os sucrilhos? A semelhança entre a Vane e os sucrilhos é que os dois funcionam muito bem no leite. Ai, ai, clã. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre leite game, aqui a gente vai estar tentando entender o meme que tem por trás do leite game. As pessoas que falam, deixa aqui no leite a gente vira, ou arrasta a partida, ou no leite game a gente joga, coisas do tipo. Esse meme é muito popular entre os jogadores e eu tenho certeza que muitos nem entendem o que é o leite game. Então pra isso, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui ensinando um pouco pra vocês. Então já deixa aquele gostei maroto pra ajudar o canal a continuar crescendo. E não esqueça de se inscrever no canal do Laboratório pra você não perder tantos vídeos de análise que a gente lança, geralmente 10 horas da manhã. E os vídeos de notícia que a gente lança também todos os dias, 6 horas da tarde. Beleza, meus caros amigos? Bom, leite game. Se você for traduzir leite game para o português, leite game é uma palavra do inglês, você vai ficar com fim de partida. Basicamente isso. A partida do League of Legends, geralmente ela se divide em 3 etapas. Começo de partida, meio de partida e final de partida. Existem diversos campeões que funcionam bem no começo da partida e não funcionam bem no leite game, ou seja, no final. Outros campeões funcionam bem no final de partida, mas eles não funcionam bem no começo. Então tem que balancear um pouco isso também na hora que você vai escolher o seu campeão ou a sua equipe. Mas uma coisa que eu vejo os jogadores fazendo muita piada é falar Ah, estamos perdendo, mas o leite a gente vira essa partida, né? E por que os jogadores falam isso? Bom, primeira coisa, clã. Eu já dei muitas aulas de League of Legends, já fui coach de várias equipes. E geralmente o maior problema que eu vejo os jogadores de League of Legends ter é lidar com o leite game. Sério, sem brincadeira. De, sei lá, 10 jogadores, eu acho que 8 ou 9 jogadores, eles têm muita dificuldade para entender como se portar e como jogar no leite game. Então vamos tentar entender por que é tão difícil para as pessoas jogarem nessa fase de jogo. Primeira coisa, no começo de partida, que é o early game, você pode errar várias vezes. Não faz diferença os seus erros no começo de partida, porque o League of Legends funciona como se fosse uma escadinha. Então, todo segundo que passa no League of Legends, o seu personagem está subindo um degrau. E esse degrau seria o quê? Seria o ouro que você está ganhando pelo mapa e também o nível que você ganha para ficar perto das tropas. Então, se você tropeçar no começo dessa escadinha, você vai se machucar, com certeza. Você vai ficar triste, você vai ficar frustrado. Mas não quer dizer que você não possa chegar até o final da escada se você continuar subindo. Obviamente, tem jogadores que jogam melhor e esses vão conseguir subir mais rápido, porque eles farmam melhor, porque eles jogam mais agressivo, porque eles conseguem pegar mais abates no começo de partida. E isso faz com que eles peguem mais vantagem e eles consigam subir mais fácil essa escada. Mas o jogador que tropeçou no começo, ele está sendo empurrado automaticamente pelo jogo para subir. Então, a tendência é que todos os jogadores, eles se equivalam até certo ponto de partida, sei lá, 30, 40 minutos de partida, independente de se tem um cara 10 barra 0 e outro 0 barra 10, ambos vão estar igual. Porque o League of Legends, ele é um jogo que tem nível finito, então você não vai upar para sempre. E também tem itens finitos, você não vai comprar todos os itens do mundo. Então, digamos que você tem 6 itens no seu inventário, você pode ter 80 kills, você vai ter a mesma vantagem, a mesma força que um jogador que tem todos esses mesmos itens e está 0 barra 40. E eu não estou brincando, isso é uma coisa que a própria Riot faz do League of Legends ser assim, para haver comebacks. E o que é um comeback? Comeback é quando o cara está jogando muito mal e ele vira a partida e consegue voltar para a partida e ganhar ela. Então, por que as pessoas se frustram tanto em relação ao late game? Primeiro, as pessoas que jogam LoL, a maior parte dos jogadores, elas são imediatistas. O que é imediatista? É uma pessoa que entra na partida e ela quer tudo na mão dela naquele momento. Então, ela quer ganhar a partida em 10 minutos e ela quer que depois que termine essa partida, ela já seja promovida para o desafiante. E logo depois que a partida terminar, já tiver um cara lá com um contrato e fala, assina aqui que você virou jogador profissional. A maior parte dos jogadores, eles querem isso. Eles não querem passar pelo processo inteiro de aprender e o processo inteiro de você se esforçar. Infelizmente, é assim que acontece na nossa sociedade. E não é só em relação ao League of Legends, não. É em muitas outras coisas. Isso é uma tendência das pessoas mesmo. Elas querem as coisas palpáveis. Elas querem que as coisas aconteçam naquele momento. Elas não querem esperar. Então, quando você entra em uma partida de League of Legends e você está lá na fila, beleza. Aí o cara pega um campeão troll. Você já fica se sentindo mal e já acha que vai perder. Aí começa a partida. Aí, beleza. O cara da rota topo morre 3 vezes antes dos 10 minutos. Isso já é o suficiente para a maior parte do time já ficar desmotivado e achar que vai perder. E ao invés de eles tentarem se esforçar para continuar subindo a escada, não. Eles desistem completamente. Então, isso é um problema que a gente vê no League of Legends. É um problema sério que a gente vê em todas as partidas. Porque, por mais que o jogo te empurre automaticamente para você continuar subindo. Porque, por exemplo, como eu falei para vocês. Independente de você estar farmando ou não, você vai ter um build para comprar em 30 minutos. Então, pensa no suporte. O suporte não farma. E mesmo o suporte não farmando, ele consegue comprar um monte de item OP para caramba. Por quê? Porque o próprio jogo vai empurrando ele para isso. Então, o ADC que não farmou, tanto faz. Quando chegar em 30 minutos, ele vai ter um build OP. E ele vai poder matar todo mundo com dois vídeos. E ele vai poder fazer a função dele. Assim como o assassino da rota topo. Assim como o tanque vai tancar. E assim por diante. Então, a gente tem que sempre pensar que a fase mais importante do League of Legends é literalmente o late game. E não o early game. As pessoas dão muito valor para o começo. E elas dão pouco valor para o final. E é justamente aí onde a maior parte dos jogadores sofre. Por quê? Porque, pensa assim, claro. No começo, você não tem nada. Você só tem uma habilidade. No máximo 3, né? No nível 3. Você não tem nem o item. No máximo 2 itens. Uma bota, uma espada dorão, um anel dorão. E isso não vai impactar em nada no jogo. Se você comparar a espada dorão que você tinha no começo do jogo. Quanto o gumbi do infinito que você compra depois dos 20 minutos. A diferença é brutal. Então, a partir dos 20 minutos. Os itens que você vai ter no seu inventário. E as habilidades que você vai ter. São muito maiores também. Então, a gente divide em quê? Começo de partida é quando você farma para o seu personagem crescer. Meio de partida é quando você já está com todas as suas habilidades. O seu ultimate. E você pode utilizar essas habilidades para pegar abates no adversário. Ou contestar objetivos. Que nem barão e dragão. E final da partida é quando está todo mundo no nível 18. Todo mundo com todos os itens essenciais. Tudo fechado. Então, se você morre no começo da partida. Tanto faz, tanto fez. Por quê? Porque você não tinha item. Você não tinha habilidade. E o adversário também não vai ganhar item. E não vai ganhar habilidade para te matar. Ele vai matar você. Vai ganhar 300 de ouro. E isso vai fazer uma diferencinha, sim, no começo. Mas não é uma coisa que vai impactar. Por exemplo, o cara ganhou um gumbi do infinito. Porque ele pegou o primeiro kill. Sabe? Mas, agora pense assim. No late game. Por que isso impacta mais? Primeiro. Porque todo mundo está com todos os itens. Se o cara morreu uma vez no final da partida. Aí, ele vai ficar fora da partida por um minuto. E um minuto é mais do que tempo suficiente para o time adversário pegar o barão direto junto. E depois empurrar a rota meio. Matar três torres e o Nexus tranquilamente. Então, o late game é a fase mais importante do LoL. É a fase mais poderosa também do LoL. E é a fase onde todos os jogadores vão ficar iguais. E por que surgiu o meme do late game? Deixa para o late game que a gente vai virar no late game. Por causa disso, Cláudio. Porque muitos jogadores tratam essa ideia do League of Legends ser um jogo focado no final de partida com piada. Como se fosse algo engraçado. Como se fosse algo que eles tivessem que focar mesmo. Então, conforme você vai vendo jogadores melhores, você vai começar a ver mais essa piada. Você vai ver mais as pessoas falando isso. Porque esses jogadores já entenderam e já interpretaram que essa é a melhor fase do League of Legends. E é nessa fase onde a partida vai ser definida. E principalmente onde os melhores jogadores vão ser definidos. Porque uma coisa é você ganhar a partida em 10 minutos porque o adversário quitou. Ou porque você teve sorte e pegou um abate em cima do cara que estava dando rage. Outra coisa é você ganhar uma partida de 30 a 40 minutos. Onde você jogou melhor que o adversário durante a partida inteira. E você soube se posicionar melhor durante a partida inteira. E você soube capitalizar nos erros do adversário durante a partida inteira. Então, de fato, todas as partidas do League of Legends, eu quero que vocês entendam isso. Todas as partidas do League of Legends vão terminar somente no late game. Independente de você ter ido mal ou bem no começo da partida. Você pode ganhar vantagens para você chegar no late game com uma pequena vantagem sobre o adversário. Mas no late game, todos os adversários vão estar tão fortes quanto você. Mesmo que você tenha pego 30 kills, mesmo que você tenha pego 50 kills, isso não importa. Porque se você estiver jogando com um ADC, por exemplo, você vai poder morrer para um tapa de um assassino. E isso vai acontecer. E se ele souber lidar contra você, tipo, se ele souber fazer as jogadas contra você e você não souber se posicionar. Você vai morrer e você vai perder. E não adianta você reclamar e dizer que você perdeu um jogo que foi injusto porque você estava muito fidado. Porque as kills em si e o dinheiro que você ganhou, eles não definem a sua vitória. Eles definem a vantagem que você teve para chegar no final da partida. Para você definir quem vai ser o grande vencedor daquela partida especificamente. Então, sempre que eu vejo alguém reclamando da partida nos 10 minutos, eu penso, que desperdício. Porque eu penso, o cara está jogando a partida dele de 50 minutos, que poderia durar 50 minutos e ser uma vitória, em 2 minutos. Mas a gente volta de novo para o problema do imediatismo. As pessoas estão muito imediatistas. Elas querem a vitória agora. Elas querem a vantagem agora. Elas querem terminar a partida e já está lá no diamante. Elas não querem jogar. E se você for ver os jogadores desafiantes, diamante ou platina, que são o elo alto do League of Legends. Você não vai encontrar nenhum jogador com menos de pelo menos 300 ou 400 partidas. Mas se você for olhar os bronze e os prata, que são os que mais reclamam de não subir. Ou de time troll. O cara tem 50 partidas no máximo. E 50 partidas não é o suficiente para você conseguir vencer. Porque o League of Legends é um jogo onde você compete diretamente contra os outros que estão jogando contra você. Então no momento que você reclama e que você não vença, porque sempre tem feeder no seu time, você tem que pensar que do mesmo jeito que você está pegando feeder no seu time, tem um cara que está no diamante que também está. Só que ele consegue lidar bem com isso e ele consegue vencer. E ele ganha mais pontuação que você. Então a sua pontuação é menor do que a pontuação do cara do diamante. E é justamente por isso que você está no prata e ele está no diamante especificamente. Não é por sorte, não é por ser carregado. É por ele ter uma visão diferente de jogo e por ele lidar com o jogo de uma maneira diferente que você. Porque talvez você esteja no elo prata, ou ouro ou bronze, porque você não joga o suficiente. Ou porque talvez você não esteja focando nos momentos certos da partida. E o late game, como eu falei para vocês, é o momento mais importante. Então espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais de por que o late game é esse mistério misterioso entre os jogadores. E também entender por que as pessoas falam tanto do late game como se ele fosse uma piada. Ou porque a gente ouve ocasionalmente essa piadinha do relaxa no late e a gente vira. E de fato, quanto mais você subir ou melhor os jogadores você encontrar, mais você vai ouvir. Porque eles já entenderam que realmente você pode virar qualquer partida no late game. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir ele até aqui. Eu sou extremamente grato por vocês. Grande abraço meus amigos e até o próximo vídeo do Laboratório de Zao.